Segundo a Prefeitura de Vargem Alegre, o município tem criado estratégias para conter o avanço do vírus da Covid-19 na cidade. Um dos planejamentos foi o investimento em profissionais da saúde para realizar o pré-atendimento de um possível caso positivo para a doença. Após decretado pelo governo estadual a onda roxa do Plano Minas Consciente em todo o estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Vargem Alegre informou que tem seguido as medidas restritivas mais severas na totalidade. Segundo o assessor de comunicação da Prefeitura, Tiago Nunes, a cidade recebeu da Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano até o momento a quantia de 1.140 doses da vacina. Dados do vacinômetro apontam que Vargem Alegre já aplicou 1.102 imunizantes na população, entre profissionais da área da saúde e idosos acima dos 65 anos de idade. De acordo com o último boletim epidemiológico da cidade, Vargem Alegre registrou até a tarde de ontem 338 casos positivos para o vírus do novo coronavírus. Até o momento, o município registrou 14 óbitos por conta da doença. Eu queria, nesse momento, informar a população de Vargem Alegre as ações que nós temos planejado ao combate ao COVID-19. Nós contratamos oito agentes municipais para estar fazendo controle nos comércios, ao controle na hora do sepultamento, esses fiscais trabalham fim de semana. Nós também estamos sepulhando com as vacinas recebidas pelo governo do estado. Estamos vacinando de acordo com a escala, seguindo as orientações da Gerencia Regional de Saúde, coronavírus e ano. Contratamos médicos para atender melhor a população, principalmente até as 22 horas e finais de semana. O comércio essencial continua aberto, com restrições, uso de álcool em gel, o número de pessoas dentro dos comércios. Os não essenciais estão fechados, as igrejas estão fechadas. Teremos uma reunião com o comitê COVID, essa reunião vai estar presente as lideranças religiosas, as lideranças do comércio e a gente vai estar em conjunto decidindo, definindo a volta das igrejas, a volta dos comércios não essenciais com restrição, mas a gente vai estar resolvendo isso em conjunto. A população vai me ajudar a definir como é que vai ser agora em diante. E os cuidados principais que a gente vai ter, a gente vai continuar obedecendo ao protocolo sanitário do governo do Estado, que é o Minas Consciente, nós fizemos a adesão do Minas Consciente, então a gente vai continuar com o Minas Consciente. Mas a gente vai tentar flexibilizar um pouco, principalmente, o funcionamento do comércio, o pessoal está reclamando muito e as igrejas. Obrigado.